Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre a parábola do Júlio. Mateus capítulo 13, versículo 24, que diz assim Propôs-lhe outra parábola, dizendo O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se retirou-se E, quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe Senhor, não semeaste tu o teu campo, boa semente? Por que então o joio? E Jesus lhe disse O inimigo é quem fez isso E os servos lhe disseram Queres que vos arrancai-vos? E ele, porém, disse Não Para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele Deixem crescer ambos juntos até a ceifa E, por ocasião da ceifa, direi aos cefeiros Colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para queimar Mas o trigo juntai no meu celeiro Então, o primeiro julgamento, aqui diz o Senhor, será do joio Pois o trigo, Jesus julgará E terá com ele aqueles que for sal Deixais crescer ambos juntos a ceifa E, por ocasião da ceifa, direi aos cefeiros Colhei primeiro o joio e atai-vos em molhos Para queimar Mas o trigo ajuntai-no no meu celeiro Outra parábola lhe propôs, dizendo O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda Que o homem, pegando nele, semeou no seu campo Qual é, realmente, a menor de todas as sementes Mas, crescendo, é a maior de todas as plantas A semente da mostarda é uma das menores sementes Mas, é a árvore maior de todas Assim diz o Senhor E que vêm as árvores do céu e se aninham nos seus ramos Outra parábola Disse-lhe O reino dos céus é semelhante ao fermento Que uma mulher toma E introduz entre as medidas de farinha Até que tudo esteja elevado Tudo isso, disse Jesus Por parábolas, há multidão E nada lhes falavam sem parábola Para que se cumprissem o que foram dito pelo profeta Que disse Abrirei em parábola a minha boca E publicarei as coisas ocultas Desde a fundação deste mundo Então, tendo despedido-se da multidão Jesus foi para casa Então, tudo o que Jesus faz Tudo o que Jesus diz Em alguns pontos É em parábola É em comparações Para que as pessoas entendam melhor Para que aquelas pessoas naquela época entendessem E para que hoje as pessoas continuem entendendo Porque quando se faz uma comparação Tem a facilidade de se entender melhor Certo? Espero que vocês tenham gostado desta palavra Me dê um incentivo aí Para levar a palavra de Deus todos os dias Compartilhe este vídeo Deixe aí o seu comentário Vamos interagir Certo? Quero agradecer a todos vocês pelo apoio E um abraço enorme Para a senhora Leni Que é uma pessoa A Beni também E todos vocês que fazem parte aqui do meu dia a dia Muito obrigada pelo carinho Pela atenção E até o próximo vídeo Obrigada Obrigado.